Entendeu? Aqui trabalhando e vocês me marcando, o negócio de, 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 sei o que, de gaga, de, gaga, meu amor, a única gaga que eu conheço é a Lady Gaga, entendeu? Essa aqui brilha, não é gente que fica usando formas asquerosas pra tentar destruir o que Deus criou, não, entendeu? Então essa criatura aí que anda, é, tentando difamar a minha imagem, ô meu Deus do céu, ó meu cabelo aqui liso pra você, olha, que nem liso é, mas é meu. Então, assim como o nome dela não é dela, é, existem pessoas, que é até bom que vocês lêem isso pra vida de vocês, que são sanguessuga de luz, só que até o vagalume consegue ser superior a esse tipo de gente, porque o vagalume ainda consegue brilhar com a luz no cu, mas é dele a luz. Aí eu vou explicar só mais uma vez, já passou, já passou o negócio de tudo, mas eu vou explicar mais uma vez, eu nem votei, eu não defendi candidato nenhum, eu estava num contexto explicando e dizendo que não adianta tentar acabar com os viados, porque viado é igual, pé de manga, quanto mais você tenta, mais nasce e que todo mundo, inclusive o candidato, que é homofóbico, não sei o que, blá 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 blá, deve ter um viado dentro de casa, foi assim que eu falei. E falei também sobre Haddad e sobre tudo isso e disse também que agora o nosso presidente é o que tá lá, que vai ter que governar pra 200 milhões de brasileiros, conformados ou não conformados, tá? Então assim, por que eu apaguei? Porque as pessoas não sabem respeitar, são as pessoas que a maioria dos meus seguidores respeitam numa boa, tanto é que estão todos aqui me defendendo e por isso que eu vou tentar pegar vocês de emoção, entendeu? Que é muito amor, meus pestinhos. Aí existem essas pessoas, porque sabem que meu nome dá like, dá mesmo, né? Vocês me fizeram rei do Instagram, graças a Deus, e dá muito like. E no caso dessa gazelha, gaga, sei lá, entendeu? Esse tipo de lixo, é lixo. Se você pegar a história dessa pessoa que já pegou merda no vaso e já botou na boca pra aparecer, foi aí que eu deixei de seguir. Que já comprou briga com a maioria dos artistas no Brasil, né? Que difama as pessoas. Que eu peço a todos esses artistas, assim como eu, que processem, entendeu? Toda vez que alguém fala alguma coisa, processe, já tô processando. Comigo não tem mais boquinha não, bebê. É tudo na justiça, entendeu? Então todos os artistas que sentem ofendidos por essa coisa, essa aberração aí, que pra fazer protesto, tem que abrir a bunda na Paulista, escrever ele. Não, meu amor, eu não vou fazer isso nunca na minha vida, entendeu? O meu humor é pra família. Qualquer uma que seja, família gay, família hétero, quem vai me assistir é pai, mãe e filho. Entendeu? Gay, hétero, é família. Então não esperem jamais que eu vou falar da minha vida sexual, quem eu como, deixa de comer, quem eu faço, deixa de fazer, entendeu? Porque o meu foco aqui não é esse. O meu foco aqui é brincar, criar personagens, fazer minhas historinhas, certo? E sempre falar de Deus e amor. É pra isso que eu tô aqui. No dia que eu quiser falar como está minha vida amorosa, vai ser da maneira mais bonita do mundo. Que vai ser no altar. Então, ó, bem menos, tá? Meu momento agora é de trabalhar. O momento é ali, ó, de estar com pessoas que me amam, de estar com gente que gosta de mim, e de estar com gente que julga menos as pessoas e que não querem aparecer, a custa dos outros. Um conselho pra você, ô Roma, aproveita aí mais 15 minutinhos de fama. É só 15 minutinhos mesmo. Você tava com um milhão de seguidores e já caiu, né? Vai cair mais, bebê. Viu? Porque o que Deus coloca na terra, ser do mal nenhum destrói. Deus abençoe sua vida. Só pra finalizar, Tami é besta. Vai gravar meu programa no Multishow que vai estrear ano que vem. Ha! Só é desses, fui.